E galera, como é que vocês estão? Tudo bem, mano? Os baronzeira na área com mais um vídeo aí J-Football, tá galera? Mano, isso é o seguinte, né? A gente fez um Pequinhope aí hoje mais cedo Tem um vídeo no canal aí do Pequinhope Se você não assistiu, assistem lá Aonde a gente conseguiu aí imitar Tiramos o Aspicueta e o Kantê, tá? E agora vamos estar fazendo aí uma ficha bem bugada aí Para o Kantê Zobbski As melhores habilidades você pode estar colocando nele E também no Aspicueta Deixa muitos likes para fortalecer É uma moral imensa e uma honra ter você aqui no canal, tá? Estamos rumo a 100 mil inscritos E com certeza vocês vão ajudar A estar crescendo o canal muito mais ainda Beleza, mano? Se você tirou o Aspicueta e o Kantê Comentam aí embaixo, tá? E já aproveita para seguir o Barãozeira nas redes sociais É o arrobarãoegames, TikTok, Twitter e o Instagram E não se esqueça de seguir o nosso canal de lives Canal Barão das Lives Tem muitas lives bacanas por lá Inclusive aquele x1 marotíssimo, tá? Então já conto com vocês Para a gente estar jogando aquele x1 bem da hora Show de bola! Vamos lá então sem mais enrolação aí Para o nosso vídeo de hoje Beleza, galera? Voltamos, tá? Lembrando a todos vocês que eu estou usando aqui Um Blue State, tá? Então, perdão, esse foi um pouco travando Ainda meu celular não chegou Tá, galera? Está caindo de paraquedas aqui no canal hoje? Você é muito bem-vindo Eu me chamo Barão Esse é o nosso canal de eFootball, tá? Onde a gente traz aí diversos assuntos aí A respeito do nosso querido eFootball, tá? Então aqui, ó Eu fiz um packzinho do Chelsea Os dois jogadores que eu queria, né? Os dois melhores aí Na minha opinião Eu acabei tirando Cantê e o Asplicoeta, tá? Vamos estar treinando ele aqui com vocês Tá? Uma ficha bem legal que eu fiz para eles aqui Eu não sei se eu vou ter preparador para todos, né? Deixa eu ver aqui 35 Beleza Asplicoeta aqui, pá Cantê Vamos ver Qualquer coisa do Lacarrunha ali roda Vai virar ração premium Já estou querendo vender ele já mesmo Espero que eu não precise Não precisamos Então, ó Chegou aí Cantê E o Asplicoeta Deixamos ele 35 barra 35 Aí 31 barra 31 E como foi a ficha que eu deixei para esses jogadores? Tá, mano? Aqui o nosso queridíssimo Asplicoeta Eu deixei um na proficiência que eu uso No contra-ataque, tá? E eu vou estar usando o Asplicoeta Em que, mano? Zagueiro, tá? Zagueiro Mas a ficha também É uma ficha que você pode estar usando Ele na lateral, tá? Lembrando aqui para vocês aqui, ó Que ele é um lateral defensivo Faz zagueiro lateral e lateral esquerdo Né? As duas laterais Então, você pode aproveitar muito bem Esse jogador, tá? Aqui nos progressos É... De atributos aqui, ó Eu distribuí dessa forma aqui Para o Asplicoeta, tá? Apenas um no passe Tá? Ficou com um passe aí de 75 Para zagueiro Tá um mel, né? Para zagueiros Em geral, tá um mel Tá, mano? É... 10 13 13 na destreza Tá? Força nas pernas aqui, ó 10 E... No aéreo aqui Eu deixei ele 6 apenas, tá? E defendendo 8 Beleza? Então assim ficaria a ficha Do Asplicoeta, tá? Cabeceio Talento defensivo Desarme A agressividade dele aí Bem monstra Deixei ele um zagueiro Veloz, tá? E também com equilíbrio Muito, muito Top, tá, mano? Equilíbrio é essencial Na hora de você Trombar com os zagueiros Com os atacantes Com os meio campista E não tá perdendo o equilíbrio E perder a bola Tá? O contato físico dele ficou baixo Porque não adiantava muita coisa, tá? Não adiantava muita coisa Você pode encher ali E, pô, você vai gastar Praticamente todos os pontos Pra deixar ele com uns 80 De contato físico Mas eu consegui deixar Pelo menos 75 Ficou legal Dá pra ele brigar com a galera É... Trombar com a galera Bem legal, tá? E a resistência dele Ficou de quase 90 aí Então um zagueiro Ou um lateral É bem, bem Forte mesmo aí Na hora da disputa de bola Beleza, mano? E aqui no time Ele alcançou aí Um overall De... Eu não sei se... Deixa eu ver se 100% vai mudar aqui Mas eu acho que é 95 mesmo, tá, mano? Se eu não me engano O full Ele é... Se eu estiver enganado O full Ele é 90 100 aqui, ó Pronto Isso, só 95 mesmo, tá? Eu acho que full Se você montar Da ficha que vem Para o jogo Ele, se eu não me engano É 96, tá? O overall máximo Eu não perdi um de overall ali Sem muito... Sem muita neurose, tá? E no cabeceio aqui, ó O asplicoeta Ele tem 88, tá? O porquê disso? Porque ele tem superioridade aérea, tá, mano? Você pode ver que o cabeceio dele é muito baixo Mas quando você ativa essa habilidade Quando você coloca essa habilidade O jogador ganha cabeceio aí Um cabeceio muito melhor, tá? Então ele tem 76 aqui E lá ele tem 88 Subiu muito Com as habilidades que ele tem aqui De superioridade aérea, ó Parte primeira Arremesso, interceptação Superioridade aérea Carrinho, tá? E as outras 5 aqui Para complementar ele, mano? Quais seriam as outras 5 Bacanas aí Para você estar usando No asplicoeta Cicueta, tá, galera? Quais seriam as outras 5 aí, baronzeiro? Separei para vocês aqui algumas, tá? Deixei aqui embaixo aqui nas defensivas logo Ele praticamente tem todas as habilidades defensivas aqui Praticamente, né? Tem todas as habilidades aqui Defensivas, tá? Então Ainda sobrou qual ali para a gente estar colocando para ele? Mano O espírito de guerreiro Bem legal você colocar aí Nele, né? Que permite que o jogador se saia melhor sob pressão Cansaço E outras adversidades Então seria bacana aí Você colocar o espírito de guerreiro nele, né? Afastamento acrobático Permite que o jogador afaste bola usando pés Até mesmo em posições estranhas Ajuda demais também Defendendo, né? Defensivamente aí O Asplicoeta Bloqueador É óbvio O zagueiro tem que ter um bloqueador aí, né? Aumenta as chances de O jogador bloquear os passes e chutes, tá? Então É É essencial aí É O bloqueador, tá, mano? Cabeceio Não sei se já passei aqui Mas como você viu lá O cabeceio dele é muito bom Então se você for colocar ele na área para cabecear Obviamente Se ele tiver o cabeceio A chance de fazer o gol É maior, tá, mano? Obviamente a chance dele fazer o gol De cabeça aqui é melhor Melhor a precisão de cabeçada E também A frequência Que o jogador mira a cabeça para baixo Então Se você colocar um cabeceio Vai ficar melhor também aí No Asplicoeta Até mesmo para afastar a bola É Lá de trás, né, mano? E também para fazer gols E, mano, eu separei dois Um É o passe na medida, né? Ele já tem passe de primeira Você pode estar colocando passe na medida Passe profundidade Ou cruzamento preciso Foi três, desculpa Caso você for usar no lateral Direita ou esquerda Cruzamento preciso Obviamente que ele vai Ele não vai chegar tanto no ataque Mas quando ele chegar Ele vai ter um cruzamento melhor Com o cruzamento preciso, né? E se você for usar na zaga como eu Passe na medida Ou passe em profundidade Tá, mano? É Bem, bem, bem top Você tem no jogador aí, ó Passe profundidade aqui Tá Aumenta a precisão de passe E profundidade do jogador Obviamente, né? Você pode colocar ali Passe na medida Permite que o jogador Aplique um giro para trás Em passes altos Ou lançando Melhorando a precisão Então Qualquer um desses dois Que você colocar também ali Para ele se livrar Da bola lá de trás Vai ajudar aí Melhor O nosso queridíssimo César Aspiricueta Tá E o cruzamento preciso Obviamente que o jogador Faça um cruzamento Com curva Com grande precisão Então Se você for colocar na lateral Recomendo colocar Um cruzamento preciso aí Que quando ele chegar, né? Ele já vai estar preparado Obviamente Para estar cruzando Gostosinho E agora aqui vamos Do Yoja Cantê, galera O Cantê É Eu não coloquei Na proficiência dele Nenhuma, tá? Porque eu quero testar Uma ficha bem bugada Com vocês aqui mesmo Bem bugada mesmo Eu quero testar Uma ficha do Cantê Com vocês Tá Qual foi a ficha Que eu fiz aqui Para o Cantê É em fim de teste Tá, mano? Lembrando Que a gente vai poder Resetar o jogador Não sei como vai funcionar Mas a gente vai poder Treinar Resetar os jogadores No futuro Tá Mas qual foi a ficha bugada Que eu deixei defensivamente Para o Cantê Tá Deixei apenas Ó Dois no passe Dois no drible Tá Apenas Destreza aqui Eu deixei seis Beleza Força nas pernas Cinco Aérea aqui Cinco Que não funciona Mas não dá em É... Como é que eu posso dizer Para vocês Não... Não... Enfim, tá? Contato físico dele Não adianta você colocar No contato físico Ele vê o contato físico Muito baixo Tá E defendendo, mano Eu joguei o restante Quinze Tá Quinze para o Cantê Então eu deixei ele Dessa forma aqui Ó Controle de bola Dribble Condução O passe aqui Eu deixei razoável Né Passe abaixo Deixei Um passe até legal Né, mano Controle de bola Também eu deixei baixo Por quê, mano? Eu foquei Exclusivamente Aqui na parte defensiva Como vocês podem Estar vendo aí, tá? Exclusivamente Eu foquei nessa parte Deixei tudo 99 Aqui Praticamente Desarme Agressividade Dedicação defensiva Só o talento Ficou de 96 Porque eu quero testar Essa ficha Ver se realmente O jogador Ele fica mais bugado Ou não, tá? E aqui pra baixo Deixei ele veloz Né E com aceleração Bem top também Vai ficar mais rápido Ali no meu campo ali É Como eu disse pra vocês Contato físico dele Não adianta você colocar muito Equilíbrio também Ficou bugado E a resistência dele Também ficou bem bugada Então O contato físico, mano Não adianta, galera Você pode jogar vários É Vai gastar praticamente Os atributos tudo No contato físico, tá? Então Deixei pelo menos 70 Pra dizer que ele não tem Né Pra gente tá Tentando aí É Disputar pelo menos no corpo Pelo menos 70 Ele tem, né? E aqui no time Ele pegou 97 Tá? O overall dele aí É 98 Full Se eu não estiver enganado, mano E as habilidades Pro canteiro que eu separei Foram essas habilidades Aqui, galera Ó Eu tenho até algumas aqui No futuro Eu posso até trazer Uma gameplay Ou algo do tipo Com o canteiro Bloqueador Obviamente, né? Já que eu vou usar ele no meu campo ali Mais de marcação Para marcação Lembrando que essa ficha é mais Pra ele ser um marcador Ali no meu campo, tá? Bloqueador A chance de Aumenta a chance do jogador De bloquear passes e chutes Obviamente, né, mano? Aí eu coloquei pra ele também O passe aéreo baixo Tanto faz também Passe aéreo baixo Ou passe na medida, mano O que você tiver aí é melhor Porque Basicamente é a mesma coisa aqui, né? Se você for tirar ali Permite que o jogador Dê um passe alto, longo E preciso com trajetória baixa Quando apropriado Se você for ler aqui no pedalete também O passe na medida É praticamente a mesma coisa Permite que o jogador Aplique um giro para trás E passe em passes altos Ou lançamentos Melhorando a precisão Praticamente a mesma coisa A única coisa que mudou Foi que o jogador Aplica um giro aí Para trás Mas enfim O que você usar no canter Vai te ajudar demais, né, mano? A curva para fora Para ajudar nele Na hora do passe, tá? Superidade aérea Ou efeito de longe, né? Aí fica a teu critério O que você vai fazer, né? O canter vai chegar mais Vai ficar mais defendendo, né? Como eu falei Superidade aérea Aumenta o cabeceio do jogador, tá? E com isso Você poderia também Colocar cabeceio no canter Para ele ficar melhor Tá? Inclusive eu tenho Superidade aérea aqui, mano Vamos dar uma olhadinha Com vocês aqui agora Eu não iria gastar Mas para fins de vídeo aqui Para vocês ficarem melhor situados Eu vou usar Superidade aérea nele aqui agora, tá? Então seria aí Defendendo Superidade aérea Ou o cabeceio Que vai ser o que eu vou colocar No meu canter Bloqueador Passa aéreo baixo Rua para fora Superidade aérea E cabeceio, tá? Vou usar no canter E fica aí Efeito de longe E precisão à distância também Caso vocês queiram Ter um melhor passe aí Com o canter, tá? Beleza, mano? Então aí, ó Como vocês podem ver agora aqui, mano Com o Superidade aérea aqui Eu tive que doutrinar aqui No canterzóvis Beleza Como vocês podem ver aqui Eu tive que doutrinar aqui Isso aqui é o cabeceio que ele tem, né? Ele tem aqui Passou o cabeceio Passou ali Aqui ele tem 59 só de cabeceio, ó Aí eu doutrinei aqui Para o nosso queridíssimo Canto exóvis Que aqui Superidade aérea Só para fim de teste com vocês, tá? Testamos aqui Superidade aérea E agora aqui Em funções aqui No cabeceio, ó O canter Ele ganhou 10 de cabeceio, mano Ele tinha 68 Ganhou 10 Então isso aqui Vale para qualquer jogador, tá? Vamos supor Se eu colocasse Aspilicueta já tem Vamos supor Se o cabeceio Do Aspilicueta Fosse esse aqui E ele não tivesse Superidade aérea Ele iria A 98, tá? Assim vale para o Pirlo Assim vale aqui Para o Gabigol Colocar a Superidade aérea também, tá? Faz muito gol de cabeça Então é mais para fins De ajudar defensivamente Superidade aérea Para você que não sabe Superidade aérea aí Facilita, né? O jogador A ganhar bolas Divididas pelo alto, tá? Então o canter já é baixo Então Então creio que Superidade aérea aí Vai ajudar bastante Ele tem 1,68 Então Creio que para pelo menos ajudar Ou atrapalhar O adversário aí Superidade aérea também Seria bem bacana ali Defensivamente ali Para cortar a bola Para fazer gol de cabeça Enfim, né? A fim de teste Vamos estar testando no canter E depois a gente fala com vocês aí Nas lives ou nos vídeos Então segue lá o canal Barão das Laia Para você não perder As nossas lives Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Mano, deixa muitos likes Para ajudar Fortalece Se inscreva no canal aí Vai ser uma moral Que vocês vão dar o barãozera Aqui demais Aqui mesmo, né? Vamos estar testando ele aí Em live E as pelicuetas aí Com certeza vai estar Na minha zaga ali Marotíssima Ajudando aí Demais o barãozera Tá? E o canter também Vamos estar testando ele aí Muito em breve Tá, galera? Comenta o que você achou da ficha Deixa nos comentários Qual foi o seu pack up aí, mano Ainda você está jogando Essa maravilha? Comenta aí embaixo Para estar ajudando o barãozera Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, valeu É nóis Fui, galera! Fui, galera!